O vice-ministro da indústria e comércio do Paraguai, Rodrigo Maluf, se reuniu com dezenas de empresários em pauta estimular ainda mais os negócios com Mato Grosso do Sul. Ponernos à disposição para trabalhar todos os pontos de bilateralidade porque nós temos que acionar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer que o Paraguai cresca. Estamos buscando 500 mil empregos novos em Paraguai e essa é a missão do presidente de ter nós aqui para trabalhar com o Estado. Nos últimos três anos, a venda de produtos do nosso Estado para o Paraguai cresceu quase 150%. No ano passado, as exportações atingiram quase 60 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais. Os principais produtos vendidos foram fécula de mandioca, ferro fundido e semente forrageira. Já o Paraguai vendeu para Mato Grosso do Sul ano passado 156 milhões de dólares, cerca de 750 milhões de reais. Os principais produtos comprados por nosso Estado foram cobertores e fibras sintéticas, garrafas e frascos de plástico e trigo. Na reunião na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o vice-ministro e os empresários também acertaram detalhes da Expo Brasil Paraguai, uma feira de negócios que está na 14ª edição. A Expo Brasil Paraguai será realizada na cidade de Luque, que fica na região metropolitana de Assuncion. Será nos dias 21 e 22 de setembro. A previsão é que 350 empresários montem estandes na exposição, que deve movimentar cerca de um bilhão de reais. Hoje a indústria mundial vem muitas vezes com produtos muito competitivos no Brasil. O Brasil tem uma carga de impostos que é conhecida pelo mundo inteiro como a carga tributária que traz prejuízos à produção. E muitas vezes temos a oportunidade de produzir no país vizinho e gerar essa competitividade para a indústria nacional. E é nessa linha que nós trabalhamos como país vizinho. Obrigado. Obrigado.